Opa, começou a gravar, deixa a tia abrir aqui, deixa eu só pegar aqui a lista de vocês aqui. Essa turma de vocês, gente, é 3-2 ou 3-3? 3-3. 3-3, 3-3. A tia tá acostumando ainda. Pera aí, calma aqui. A tia se acostuma rapidinho. Vamos lá. Digam pra mim quem tá aí, tá? É só falar assim, tia, presente. Vamos lá. Ana Clara. Ela tá sem som, tia. Tá sem som? Mas ela tá aí? Fala comigo no chat, Ana. Bia. Bia Araújo. Presente. Oi, Amore. Bernardo. Presente. Oi, oi, Bernardo. Emily. Presente. Isabela Moraes. Isabela Moraes. Presente. Ok, Isa. Isa Lousada. Isabela Lousada. Presente. Oi, lindona. Kaique. Presente. Oi, bonitão. Cauã Sereno. Presente. Oi, Cauã. Maria Clara. Maria Clara. Presente. Ok. Maria Eduarda da Hora. Presente. Oi, Duda. Maria Eduarda Figueiredo. Presente. Oi, Duda. Maria Júlia. Presente, tia Gabi. Oi, Amarjo. Tudo bem, meu amor? Maria. Faltou. Ok, muito obrigada. Mariana. Faltou. Ok, muito obrigada. Miguel. Presente. Presente. Ok. Pedro Cadete. Presente. Pedro. Cabelinho na régua, hein, Pedro? Deixa eu ver. Levanta a cabeça aí pra te ver. Caraca. Ficou na moral, hein. Viu do outro lado aí. Deu um risquinho? Deu um risquinho, Pedro? Pô, ficou maneiro. Aí, Ana. Presente. Oi, Rayana. Sofia. Presente. Oi, tia. A minha clara é o Tabetspanda. Respondeu sim. Ah, tá. Valeu, meu amor. Vitor Hugo. Tia. Oi. Oi. Mas eu queria ver que você pula o meu nome. Oi? Você pula o meu nome. Pulei? É. Pulei não. A tia chamou todo mundo. Quem que a tia não chamou? Eu. Eu, Rafael. Eu. Porque os meus não estão na lista. Ah, porque o Rafa não tá aqui na lista. A tia vai botar agora na lista. E a tia, a tia, a tia, a tia também não tá na lista. Ó. Gabi, Gabi. O que é a tia? Gabi. Oi, oi. Peraí, peraí. Tia Marcia tá falando comigo. Oi, fala, Tia Marcia. É que depois de segunda-feira entraram Rafael Alberto. Opa! Vamos lá. Que bom. O que é? O que é? O que é a tia? 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 Na escola. Ah, esse gatão aí, de olho claro? É, a moreninha. Tô vendo. É, Giovana, entrou depois. Giovana. Tiago. Tiago. E Rebeca, que era da outra turma, veio pra nossa turma, do 33T. Ok. Mais novo na escola, só o Micael, tá? Só o Micael. Já estavam conosco pra cá, tá? Ótimo. É por isso. É, e avisa a eles que nós não estamos com o diário, então ainda não está em ordem alfabética totalmente, tá? Só quando receber o diário. Falou, tia Márcia. Muito obrigada. Falou. Beijão. Então, meus amores, tia Márcia explicou. Na aula passada, os alunos, ó, o Rafa, o Micael, a Giovana, o Tiago e a Rebeca, não estavam ainda junto com a gente. Agora, eles já estão aí, né? Então, sejam todos muito bem-vindos de volta. O Rafa, o Micael, Giovana, o Tiago e a Rebeca. Micael é o nosso amigo novo. Oi. Não é Tiago, é Iago. Ah, é Igor? E Iago. Ah, é Iago. Oi, a tia botou Tiago, peraí. Iago, tá bom. Cadê o Iago? Pra tia ver o rostinho do Iago. Cadê o Iago? Iago? Tá aí, tá aí, Iago? Sim. A tia não tá vendo, não. Dá tchau pra tia, Iago. Tá o lomelo na rocha. Tá o lomelo na rocha. Ah, o Iago. Gente, que gatão. O Iago também é um gato. Dá tchau pra tia, Iago. Nossa, que lindo. Iago, bem-vindo de volta, Iago. Muito bem-vindo. Bem-vindo, Micael. Seja muito bem-vindo à nossa escola, ao Aradão Santos. Tá? E todos os outros que retornaram, tá? Rebeca, Rafael e Giovana, que já eram da escola, ok? Agora, a Títia vai... A Títia ficou sabendo, tá? A tia Beth falou que vocês tiveram dificuldades em fazer o deverzinho do eu gosto e eu não gosto, não foi? Quem teve dificuldade, faz o dedão de positivo aí pra Títia. E achou difícil. Mais ou menos? É? Não tem problema nenhum. A Títia vai abrir agora a folha em branco pra gente poder ver esse dever, tá? Esse dever do eu gosto e do eu não gosto, quem não conseguiu copiar, achou lá no grupo da tia Márcia, a tia botou lá no grupo da tia Márcia. Vocês acharam o exercício? Teve gente que falou assim, tia, eu não consegui copiar tudo. Aí eu peguei a foto do exercício e botei lá no grupo da tia Márcia. O dever tá lá. Tá lá no dia 1º de fevereiro. Na segunda-feira, foi nossa primeira aula, aí eu botei pra vocês lá. Deixa eu só apagar aqui. Oi? Eu botei no banheiro? Pode, só não pode demorar muito, porque a tia vai começar a correção, tá? Tá bom, tia. Eu vou explicar, tá? Explicar aqui devagarzinho e vou fazer a correção. Eu vou agora, deixa a tia compartilhar aqui, e vou botar pra vocês a folha pra gente poder ver. Bom, na aula passada, a tia botou um exercício pra vocês falarem sobre coisas que vocês gostam e coisas que vocês não gostam, tá? Quando a gente fala, eu gosto, eu falo assim, I like, tá? Quando eu falo, eu não gosto, eu digo, I dislike. I like, agora, eu preciso que vocês me respondam se está aparecendo uma folha em branco pra vocês aí na tela de vocês. Tá. Sim, tá. Yeah. Muito bom. Tá todo mundo conseguindo ver a folha em branco? Eu preciso que vocês me respondam. Oi? Sim. Sim. Ah, ótimo, ótimo. Tá todo mundo conseguindo ver a folha em branco, né? Então, a tia vai explicar pra vocês, ó. Quando eu digo que eu gosto de alguma coisa, eu escrevo assim, ó. I like. I like. I like. I like significa... Eu gosto. Eu gosto, tá? I... I... I like. I like significa... Eu... Não... Eu não gosto. Ok? Foi isso que a Tiki pediu pra vocês fazerem semana passada. Aí agora, eu vou fazer a correção... Do dever do dia 1º de fevereiro, que foi a aula passada. Tá bom? Então, vamos repetir depois da Tiki, tá? Quando eu digo eu gosto, eu digo I like. Vamos repetir. I like. I like. I like. I like. I like. I like. Então, vamos repetir. I like. I like. I like. Like. I like. Todo mundo. I like. I like. I like. Ok. E quando eu não gosto, eu digo I dislike. 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 Isso aí. Vamos lá. Vamos repetir. I dislike. I dislike. I dislike. Ok. Mais uma vez. I like. I like. I like. I like. Agora, I dislike. I dislike. I dislike. I dislike. Ok. Agora, a Tiki colocou assim na letra A. Eu gosto de batata. Como que vocês vão dizer isso aí, então? Em inglês. Eu gosto de batalhar. Eu gosto de batalhar. Eu gosto de batalhar. Eu gosto de batalhar. Isso aí. Eu gosto de batalhar. 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 Na letra B A Crítia botou assim pra vocês Eu não gosto de cenoura Como é que vocês botaram? Eu não gosto de color Ué, mas como é que é Eu não gosto 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 Na letra C A Crítia botou assim pra vocês Passar a letra em inglês Eu gosto de alface Como vocês colocarem? Eu gosto Eu gosto Tia? Tia? Oi Só um minutinho Não precisa falar com a tia Peraí, pode falar Pode falar Deixa eu sair daqui pra ouvir você Quem tá chamando a tia? Só um minutinho Eu Eu quem? Rafael Oi, Rafael Pode falar Em vez de eu botar Karate Eu botei batata Não, mas a batata é a letra A Aí tem que ser poteiro Poteiro Rafael Semana passada Você não tava na sala Não sei se você entrou no grupo da tia Márcia Esse dever É, eu entrei pra copiar Eu entrei pra copiar Você copiou já, Rafa? Já? Já Então, a batata Copiou já, Fiz A batata é lá na letra A Eu sei Eu fiz na letra A Mas eu não botei em inglês Mas tem que ser em inglês A tia pediu pra poder passar as fratas pra inglês Tá? É só você consertar, Rafa Tia Ó Calma, calma Agora respondam pra tia Você já voltou pra vocês a folha do exercício Oi? Voltou? Ah, ok Gente Na letra C Eu pedi pra vocês passarem pra inglês a frase Eu gosto de alface Como ficou em inglês? Ai, like Como é? Como é? Como é? Leros Leros Vamos repetir? Leros Isso aí Vamos repetir então a frase toda Ai, like Leros Ai, like Leros Oi, oi Alguém chamou a tia Pode falar Tia Oi, a tia tá ouvindo Pode abaixar um pouco? Abaixar O que que você não tá conseguindo enxergar? Você não tá conseguindo enxergar qual letra? Oi? Fala comigo Fala com a tia Já dá pra ver Ah, então tá Obrigada Vamos lá Nada Na letra B A tia botou assim Eu não gosto de repolho Como vai ficar em inglês essa frase? I dislike Cabbage Isso, Cabbage I dislike Vamos repetir? I dislike Cabbage Vamos lá I dislike Cabbage Isso aí Isso aí Vamos repetir I dislike Cabbage É isso aí Vamos repetir I dislike Cabbage Ok Vamos repetir I dislike Cabbage I just like cabbage. I just like cabbage. Ok, deixa a Tita consertar aqui que caba com dois Bs, tá? Consertem aí, por favor. São dois Bs em um G só. Agora, por último, a Tita botou assim na letra E. Eu gosto de pimentão. I like pepper. Vamos lá? Vamos repetir. I like pepper. I like pepper. Minha mãe falou que era outra coisa, um monte de pimentão. Então, eu tinha que colocar outra letra. Outra palavra. Qual palavra? Pimentão é pepper. Chile. Qual? Chile. Ah, Chile é pimenta. Quase. Chile é pimenta. Eu falei com a mãe, é pepper. Ela disse, não, é Chile. Chile, ela confundiu. Chile, mas passou pertinho. Fala pra ela que ela passou perto. Chile é pimenta. E pepper é pimentão. Não, eles são primos, né? O pimentão e a pimenta. O que ela não vai pesquisando no computador de colocar coisas em inglês pra português? É, um tá pertinho do outro. Acontece. Ok? Então, olha só. A títica quer que vocês repitam, tá? Depois da títica. Vamos lá. Eu gosto. I like. Vamos lá. Eu gosto. I like. I like. Isso. I like. Eu não gosto. I dislike. Vamos lá. Eu não gosto. I dislike. I dislike. Vamos lá. Eu não gosto. I dislike. Vamos lá. I dislike Isso aí, eu não gosto I dislike Isso aí, muito bom Muito bom Agora, muito bom Agora vocês vão continuar No caderno E a teacher tem um exercício Para vocês Vamos fazer uma atividade Ok Tia, desculpa Atrapalhar, mas a Beatriz Quer falar Fala, Bia, que a tia está com a Com a folha A folhinha em branco aberta Ela não está vendo vocês Fala, meu amor Não é nada não, tia Não é nada não? Vamos lá A tia pode apagar Essa correção aqui? Não Deixa eu tirar uma foto aqui Que eu vou botar lá no grupo Rapidinho Vou botar essa foto aqui Dessa correção Lá no grupo Para o pessoal que Não está na sala hoje Né? Poder pegar Deixa eu tirar uma foto aqui Vou botar lá no grupo Da tia Márcia Vamos lá Eu gosto Ou eu não gosto Vou descer aqui um pouquinho Ok Ok Tia Olha o que eu escrevi no chat Oi? Olha o que eu escrevi no chat Só um minutinho Que a tia está aqui A tia pode sair A tia pode Subir Para poder voltar A correção Gente Botar mais exercício Porque a tia tem um exercício Para vocês Eu posso? Tia Eu tinha faltado Onde você está fazendo a correção Eu voltei Não sei o que Faltou Fala com a tia Você faltou isso? Foi isso que você falou? Não, eu voltei Faltou semana passada? Mas esse dever Sim, eu faltou Tá tudo lá Então Esse dever Tá lá no grupo Da tia Márcia É só você ir lá No grupo da tia Márcia E pegar E botar seu dever em dia Tá? A tia está botando lá Já botei agora Acabei de botar a correção Tá bom? Essa correção Já acabei de botar No grupo da tia Márcia O dever está lá Para copiar E a correção também Acabei de botar Tá bom? Então Pode rapidinho Porque a tia vai começar A passar outro exercício agora Tá bom? Eu quero saber Se eu já posso apagar isso aqui Não Não Posso apagar não, gente? Pode Pode Não Eu volto nessa aula Mas está lá no grupo Da tia Márcia, meu amor O exercício está lá É só você entrar No grupo da tia Márcia Tá bom? O exercício está lá E a correção Essa correção A tia já acabou De botar lá Tá bom Tá bom? Para ninguém perder nada Ó A tia vai ter que Sair agora daqui E voltar E apagar Para poder Começar A passar o dever de hoje Senão não vai dar tempo não Tá? Ó Vamos lá Continue no caderno Coloquem a data de hoje A tia vai fazer o cabeçalho Tá? Vamos lá Tia Oi Isso é para copiar? Isso 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 aqui é o dever de hoje Tá bom? Tá bom O que é de alô Ou de casa É de casa Tia, daí faz o cabeçalho? Pode sair Ô Não ajuda Fazer o cabeçalho? Sim Fazer o cabeçalho Fazer o cabeçalho É só botar a data Ah tá É só Tem que botar só a data? Só É igual a tia está botando aqui Ah tá Tchau 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 Obrigado. 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 Calma aí rapidinho, que a tia tem que tirar uma foto aqui, tá? Tia? Oi? Volta lá em cima porque... volto lá em cima? Volto. Porque eu fiz um banheiro. Porque eu fiz um banheiro. Uhum. Tia, tem gente conversando no chat. Olha, gente, quem tá conversando no chat vai ficar perdido no exercício, hein? A aula tá acabando. Vai ficar perdido, hein? Poxa, é vida, hein? Ai, 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 hein? Tia, a gente tem que escrever os números em inglês? Oi? A gente tem que escrever os números em inglês? Aham. O quê? Sim. Tia, é para a aula, é isso? Oi? É para a aula? Não, é para a casa. Tia. Oi. Assim. Tia, pode ir no banheiro. Pode, pode. Eu ia falar aqui, assim, metade eu não sei dos números. Por causa de... Eu não tenho o livro. Entendi. Porque eu emprestei o meu amigo, minha amiga, porque ela vai para o segundo ano, né? Entendi. Faz o que você souber. O que você não souber, semana que vem a tia corrige. Tá bom? Tia, o meu de primeiros. Tia, o meu de primeiros. Uhum. A tia pode descer um pouco? Tia, estou escrevendo dois. Estou escrevendo dois. Já posso descer? Eu preciso descer um pouquinho. Tia, só até o número dois? Isso. Ah, tá. Eu já acabei. Ai, tia, posso ir no banheiro? Vai lá rapidinho. Tia, desce um pouquinho. Isso que eu estou perguntando. Se eu já posso descer um pouco. Pode. Tia. Posso descer um pouquinho? Sim, tia. Tia, o número dois, o número cinco, o número três. É até que número? Até o vinte, mas começa do dez, tá? Tá. Não é do um, assim, dez, onze, doze. Tia, sobe um pouquinho. Opa, sobe, desce, peraí. Tá, tá bom. Obrigada, aí. Obrigada, tá bom. Assim? Sim. No número um. Ah, peraí. Assim? Aham, obrigada. Um. No número um. Número dez. De. Eu posso descer um pouco? Descer, D, E, F, G. Eu posso descer um pouco? Sim. Pode sim. Não. Pode. Não. Não. Em? Não. 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 Tia, acabou. Eu posso descer um pouquinho? Não. Tia, desce um pouco. Pode descer um pouco. Tia, já são duas e quarenta. Pois é. Então, a tia precisa, é isso que eu tô falando, a tia precisa encerrar a aula. Posso descer mais um pouquinho? A tia pode ficar mais um minuto aqui. Tia, sobe o ano número um. Ih, caramba. Acho que a tia não vai poder ficar esperando. Vocês vão ter que ir lá no grupo da tia Márcia copiar. Tchau. 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 Tia. Oi. Tia, depois que acabou até o 20 tem mais um exercício? Tia, desce. Tia, desce. Tia, desce. Tia, desce. Tia, desce. Tia, desce. Desce pra baixo. Gente, olha só. Um pede pra descer, outro pede pra subir. Ô, tia. Tia, já tô no número dois. Tia, eu já acabei. Ô, tia. Oi. Os números vão até onde? Tia, eu acho. Gente, olha só. Deixa a tia falar com vocês uma coisa. A tia vai ter que sair pra poder entrar na outra sala. Uns pedem pra descer, outros pedem pra subir. Esse exercício já tá lá no grupo da tia Márcia. Vocês estão ouvindo o que a tia tá falando com vocês? A tia vai encerrar a aula aqui e vocês vão lá no grupo da tia Márcia e pedem. Tia, eu vou ficar muito pouquinho. Oi? Fica só mais um pouquinho. Não, a tia não pode ficar mais não. A tia tem que ir lá na outra turma. Por isso que a tia já botou lá no grupo da tia Márcia pra vocês. Ela ficava, e se eu não ficar... Não, agora é quando chegar na minha casa, a minha mãe vai brigar comigo. Claro que não. Por que que vai brigar? Já tá ficando lá no grupo. Gabi, posso te dar? Posso interromper? Falar uma coisa? Pode, pode. Assim, é uma ideia. Quando eu vou ir pro recreio agora, eu costumo deixar aqui na tela. E eles ficam copiando. Aí quando dá a minha volta, aí eles já copiaram. Merendam e copiam. Aqueles que não copiaram é porque não quiseram, entendeu? Entendi. Se você quiser deixar aí na tela, fica à vontade. Ah, entendi. Você entendeu? Eu abro minha câmera aqui e você pode fechar aí se você quiser. Ó. Abri a câmera. Fecharam o seu áudio, tia. Tia Marcia, fecharam o seu áudio. Eu que desliguei porque tá na hora do recreio. Tô dando uma dica pra Tia Gabi. Ah, mas... Tia, pode subir um pouquinho. Mas... Tia Marcia, fecharam o seu áudio. É, eu acho que não. Ah, tá. Então não sei. Tá? Eu pensei que pudesse, tá bom? Entendi. Deixa a tia falar com vocês. É... Vocês estão acabando já? Falta muito? Eu tô quase um ano. Tia, falta só dois. Falta só dois. Falta só dois pra mim. É, dois são só os números, ó. Não! Falta só o... Dezenove e vinte. É, dezenove e o vinte. Falta. Aí no recreio, eu vou... Entendi. Acabei, tia. Tia? Tia, tá na hora do recreio? Tá, quem terminou já pode sair. Tia, saiu do quê? Tia Gabi? Tia Gabi? Tia Gabi? Oi. Estou mostrando só nessa parte? Só. Então eu vou tirar uma foto aqui. Eu vou tirar uma foto aqui pra poder... Eu botar de novo, enquanto você sai. Tá bom, tá bom, tia Márcia, agradeço Já tirei Ah, então tá bom Pode sair o seu bote Ah, então tá bom Tia Márcia, eu já botei até no grupo Já tá até no grupo lá O exercício todo Tá, tchau Tá bom, tchau meus amores, fiquem comigo Obrigada tia Márcia Um beijo pra vocês Bye bye Gente, olha só A parte que a tia Gabi Foi a letra E Ó, E Quem é que tava na letra E? Quem tava na letra E? Ó, tia Vou escrever aqui, hein Tia, tá no recreio? Tá, mas tem aluno aí que tá atrasado? Tem aluno atrasado em inglês? Alô? Tem aluno? Eu não tô atrasada Ah, todo mundo copiou a letra E? Sim Qual é a letra, Duda? Que você não copiou? Ó, tia Eu já sei como é Não precisa mais escrever É porque eu já sei É do 10 até o 20 Ah, então não precisa não? Não Então podem ir pro recreio, tá? Ó, e tia Gabi Você botou lá no grupo, tá? Tá Tchau 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 E aí 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 E aí